Bem-vindo de volta ao nosso canal, receitinha top pra vocês, então já anota aí os ingredientes porque vai fazer a diferença na sua pele. Gente, essa receita é tão sensacional que você vai precisar de poucos ingredientes e vai aí ter uma pele aí mais hidratada, mais saudável, né? Vai amenizar aí a aparência das rugas e de quebra ainda vai ajudar se você tiver manchas, né? Porque ela tem a ação clareadora, nós estamos utilizando o leite e o leite contém o ácido córgico que ajuda aí a clarear manchas, né? Então ele é maravilhoso, então bora utilizar o leite nas nossas receitas. Não esquece de deixar aquele joinha que fortalece a nossa amizade e de comentar aqui embaixo se você gosta, o que você gosta mais? Receitinha pra pele ou pro cabelo? Tô pensando em trazer receitinha pro cabelo, gente, faço altas hidratações aqui em casa e o resultado é sensacional, quero compartilhar com vocês. Aqui eu já tenho o que? Eu peguei uma colher de leite em pó e misturei com soro fisiológico, tá bom? Aí ficou assim, ó. O soro fisiológico eu acrescentei aos pouquinhos, que é pra poder não deixar muito líquido, tá? Porque vocês sabem, né? O leite em pó acaba que deixa líquido se acrescentar soro demais. O soro ele é altamente hidratante, faz super bem pra pele. Vou utilizar um hidratante, pode ser qualquer hidratante que tem na casa de vocês, não se prendam a esse que eu estou utilizando. Eu utilizo esse porque eu tenho uma bebê aqui em casa, né, gente? Então, e aí eu acabo que uso, o que eu compro pra ela, acabo usando também pras minhas receitas, porque a diferença é grande, sabe? Assim, no resultado. Nossa, esses produtos pra bebê deixam a pele sensacional. Acrescenta uma colher de sopa, tá? E agora é só mexer muito bem. Não pode guardar sobras, então não faz muito. Essa quantidade é uma quantidade suficiente pra você passar em todo o rosto e ainda vai sobrar pra passar nos braços e nas mãos. A aplicação é de forma simples, depois de feito um teste alérgico, você aplica tudo isso aqui na pele onde você deseja aí melhorar a aparência, tá bom? Antes de dormir, faz isso aí e retira depois de uns 20 minutos, fica massageando, fazendo movimentos circulares e vai dar tudo certo. 3, 4 vezes na semana. Quanto mais fizer, mais resultado rápido terá, tá bom? Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!